Nós sabemos que as mulheres que têm a primeira menstruação mais cedo, mais precoce, que é a menarca precoce, antes dos seus 9, 10 anos, e as mulheres que têm a menopausa tardia, ou seja, a parada da menstruação após os seus 50, 55 anos, têm uma chance maior de ter câncer de mama. É o fator de risco. As mulheres mais obesas, as mulheres que fazem uso do alcoolismo, do tabagismo, todos esses fatores são ditos fatores de risco que culminam com uma piora na incidência desse câncer de mama. O homem tem câncer de mama, o homem pode ter várias complicações, a incidência de câncer de mama em homem é cerca de um homem para cada 100 mulheres. A diferença básica do homem para a mulher é que como o homem não tem a glândula mamária tão desenvolvida como a mulher, qualquer alteração que ocorra, ele já vai palpar. O autoexame teve uma importância absurda. Só se falava em autoexame. Nós continuamos falando em autoexame. O autoexame é importante, mas nós sabemos que a mamografia, a mamografia anual após os 40 anos, essa sim é o grande trunfo no rastreamento do câncer de mama. Temos também o ultrassom, a ressonância magnética de mamas, mas a mamografia é o principal exame. É fundamental que a população feminina não perca esse exame após os 40 anos. Há variedades de tipos de câncer de mama. Nós temos o tipo ductal, infiltrante, que é o principal deles. Cerca de 85% dos casos. Existem outros tipos especiais, o lobular, o tubular, que cursam nessa casuística de 15%. E nós temos o tipo inicial, o tipo intraducto, que é o carcinoma in situ, que pode ser ductal na maioria das vezes. E o lobular in situ, hoje, nós definimos como uma lesão pré-câncer. Na verdade, seria mais um fator de risco para desenvolver o câncer. E a verdade, seria mais um fator de risco para desenvolver o câncer.